Bom gente, hoje é 4 de abril, estou a caminho de Tota Vela, região onde tem museu de pré-história que tem um esqueleto de milhares de anos e essa aqui é a paisagem que eu tenho aqui de ônibus para a cidadezinha de Tota Vela, 25 km de Perpinha, muito bonita a paisagem linda, os vinhedos, uma região de muitos vinhedos, olha só que interessante vou mostrar só um pouquinho para vocês, para ver como é que a paisagem é bonita aqui é o ônibus onde eu estou, aqui ó muito bonitas essas paisagens, né vamos colocar o caminho do museu de Tota Vela paisagens lindas, muito vinhedo aqui ó, olha os vinhedos aqui ó as vinhas né, uma região bem de camponês mesmo bem do sul da França, bem do interior do sul da França aqui ó, não faz nada aqui para vocês verem ó, olha como que é bonito, aí Lloyd, você perdeu esse daqui ó, olha que bonito vem disso, vem do túzinha tá bom tá chovendo ó, tá friozinho mas tá bom paisagem muito bonita né as vinhas aqui ó, deixa eu dar um zoom aqui ó Aí ó, vinhedos, região de muito vinho né, aliás com uma França toda né, ele vai passar na igrejinha ó, olha que bonito. Aqui é a forma que eu estou indo ó, aqui ó, total vel que eu vou descer, aqui dois pontos eu desço ó. Então é isso aí gente, daqui a pouco eu volto a filmar, passei o que eu vou fazer, uma cidadezinha de toda a vela, tem um museu pré-histórico, é daqui a pouco gente. Marisagem bonita né, os rocheiros ó. Estão entrando na cidade agora ó, essa aqui é a entrada da cidade. Até já eu volto então gente, até daqui a pouco hein. As casinhas ali ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem ó, aqui são as casas ó. Aqui ó, já dá para ver melhor né, ó o riozinho aqui, as casinhas no meio do nada né. Aqui ó, já dá pra ver melhor né. É legal né, ó o riozinho aqui ó. Obrigado por assistir.